O programa anuncia o fato em foco. O IBGE estará abrindo contratação para recenseadores, realização do Censo 2021. Aqui no programa nós vamos ouvir Renata Bortoleto, que é a coordenadora operacional do Censo Demográfico do IBGE em Mato Grosso. Uma boa oportunidade para você ser um recenseador e até tirar um dinheiro extra. Acompanhe. Boa noite, resumo do dia. É isso mesmo. O IBGE vai contratar 417 agentes censitários e 3.073 recenseadores em todo o estado de Mato Grosso para a realização do Censo Demográfico 2021. O agente censitário é um cargo de nível médio. O salário é de R$ 1.700 para agente censitário supervisor e de R$ 2.100 para agente censitário municipal. Os dois têm 13º em férias proporcionais, auxílio alimentação de R$ 458,00, além de vale-transporte. Já o recenseador é um cargo de nível fundamental. É ele que vai de casa em casa durante o Censo Demográfico 2021. A remuneração é por produtividade. O IBGE recomenda que trabalhe-se pelo menos 25 horas por semana. Mas quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber. No site do Censo 2021, você consegue ver no simulador uma estimativa para remuneração tanto de horas que você deseja trabalhar e em qual município você reside. Uma coisa boa para quem tem ensino médio é que dá para concorrer nos dois processos seletivos porque as provas serão em dias diferentes. E que há para recenseador a vaga em todos os municípios do estado. Então corre que não dá tempo de participar. Então, vamos lá.